Ao olharmos nos olhos de uma criança, vemos um filho ou filha de Deus que estava conosco na vida pré-mortal. É um privilégio sublime para o marido e a mulher que são capazes de ter filhos, prover um corpo mortal para esses filhos espirituais de Deus. Acreditamos na família e acreditamos em filhos. Quando o marido e a mulher têm um filho, eles estão cumprindo parte do plano de nosso Pai Celestial de trazer filhos à terra. O Senhor disse, Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar efeito à imortalidade e vida eterna do homem. Antes da imortalidade, deve haver mortalidade. A família é ordenada por Deus. A família é essencial ao plano de nosso Pai Celestial aqui na terra e nas eternidades. Antes de unir Adão e Eva em casamento, a Escritura diz, E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Em nossos dias, os profetas e apóstolos declararam. O primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornar-se pais na condição de marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicarem e se encherem a terra continua em vigor. Esse mandamento não foi esquecido nem deixado de lado ou negligenciado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Expressamos profunda gratidão pela enorme fé que maridos e mulheres, principalmente as mulheres, demonstram em sua disposição de ter filhos. O momento de ter um filho e quantos filhos ter são decisões particulares que devem ser tomadas entre marido e mulher e o Senhor. Essas são decisões sagradas, decisões que devem ser tomadas com oração sincera e implementadas com grande fé. Há vários anos, o Elder James O. Mason, dos 70, contou-me essa história. O nascimento de nosso sexto filho foi uma experiência inesquecível. Enquanto eu fitava nossa bela filhinha no berçário, momentos após seu nascimento ouvi nitidamente uma voz declarar, Ainda haverá outro, e será um menino. Insensatamente, corri de volta para a cabeceira do leito de minha mulher que estava totalmente esgotada e dei-lhe a boa notícia. Escolhi o pior momento para fazê-lo. Ano após ano, a família Mason aguardou ansiosamente a chegada do sétimo filho. Passaram-se três, quatro, cinco, seis, sete anos. Por fim, depois de oito anos, o sétimo filho nasceu, o menino. Aqui estão eles, trinta e sete anos depois. Em abril, o presidente Thomas S. Monson declarou, Antigamente, os padrões da igreja e os da sociedade eram em grande parte compatíveis, mas hoje há um grande abismo entre nós, que está tornando-se cada vez maior. O Salvador da humanidade descreveu-se como alguém que estava no mundo, mas não era do mundo. Nós também podemos estar no mundo sem ser do mundo, se rejeitarmos conceitos e ensinamentos falsos e permanecermos fiéis ao que Deus ordenou. Muitas vozes no mundo de hoje marginalizam a importância de ter filhos ou sugerem que adiemos ou limitemos os filhos de uma família. Minhas filhas recentemente me mostraram um blog escrito por uma mãe cristã, não de nossa religião, com cinco filhos. Ela comentou, Ela acrescenta, então, A maternidade não é um passatempo. É um chamado. Não colecionamos filhos porque os achamos mais bonitinhos do que os selos. Não é algo que fazemos para conseguimos encontrar tempo para isso. É o motivo pelo qual Deus nos concede tempo. Não é fácil ter filhos pequenos. Muitos dias são simplesmente bem difíceis. Uma jovem mãe subiu um ônibus com sete filhos. O motorista perguntou, São todos seus, senhora, ou é um passeio no parque? São todos meus, ela respondeu. Isso não é um passeio no parque, não. Como o mundo pergunta cada vez mais, São todos seus? Obrigado por criarem dentro da igreja um santuário para a família, onde orramos e ajudamos as mães com filhos. Para um pai justo, não há palavras suficientes para expressar a gratidão e o amor que ele sente pela imensurável dádiva da esposa de gerar filhos e cuidar deles. O Elder Mason teve outra experiência pessoal, poucas semanas depois de seu casamento, que o ajudou a priorizar suas responsabilidades familiares. Ele contou, Marie e eu tínhamos imaginado que, para me formar na faculdade de medicina, seria necessário que ela continuasse trabalhando. Embora não fosse o que queríamos fazer, os filhos teriam que vir mais tarde. Ao ler uma revista da igreja na casa de meus pais, vi um artigo do Elder Spencer W. Kimball, que na época era do Coro dos Doze, salientando as responsabilidades associadas ao casamento. De acordo com o Elder Kimball, uma responsabilidade sagrada era a de multiplicar-nos e encher a terra. A casa de meus pais ficava perto do escritório administrativo da igreja. Fui imediatamente até os escritórios e, 30 minutos depois de ler o artigo, eu estava sentado diante do Elder Spencer W. Kimball, na sala dele. Isso não seria tão fácil nos dias de hoje. Expliquei que queria ser médico. Não havia alternativa a não ser de adiar os filhos em nossa família. O Elder Kimball o viu pacientemente e depois respondeu brandamente. Irmão Manson, será que o Senhor quer que você viole um de seus importantes mandamentos para se tornar médico? Com a ajuda do Senhor, você pode ter sua família e ainda se tornar médico. Onde está a sua fé? Elder Mason prosseguiu dizendo, Nosso primeiro filho nasceu menos de um ano depois. Mary e eu trabalhamos arduamente e o Senhor abriu as janelas do céu. A família Mason foi abençoada com mais dois filhos antes deles se formarem na faculdade de medicina quatro anos depois. Em todo o mundo, esta é uma época de instabilidade econômica e incertezas financeiras. Na Conferência Geral de abril, o presidente Thomas S. Monson disse, Se estiverem preocupados com o sustento financeiro de uma esposa e família, asseguro-lhes de que não é vergonha um casal ter que pechinchar e economizar. É geralmente nessa época desafiadora que vocês vão tornar-se mais próximos ao aprenderem a sacrificar-se e a tomar decisões difíceis. A pungente pergunta do Elder Kimball, Onde está a sua fé? Nos faz voltar para as Santas Escrituras. Não foi no Jardim do Éden que Adão e Eva tiveram seu primeiro filho. Deixando o jardim, Adão e Eva começaram a lavar a terra. E Adão conheceu a sua mulher e ela teve filhos e filhas. E agindo em fé, eles começaram a multiplicar-se e a encher a terra. Não foi na casa em Jerusalém, com ouro, prata e coisas preciosas, que Leí e Saria, agindo com fé, tiveram seus filhos, Jacó e José. Foi no deserto. Leí referisse a seu filho Jacó como meu primogênito nos dias de minha tribulação no deserto. Leí disse a respeito de José, Nasceste no deserto de minhas aflições, se nos dias de minhas maiores angústias tua mãe deu-te à luz. No livro de Êxodo, um homem e a mulher casados, agindo com fé, tiveram um menino. Não houve um cartaz de boas-vindas na porta de frente para anunciar a seu nascimento. Eles o esconderam porque o faraó tinha ordenado que todos os israelitas recém-nascidos do sexo masculino deveriam ser lançados no rio. Vocês conhecem o resto da história. O bebê foi carinhosamente colocado numa pequena cesta feita de junco, colocado no rio, vigiado por sua irmã, encontrado pela filha do faraó e cuidado por sua própria mãe. O menino foi devolvido a filha do faraó que o tomou como seu filho e o chamou Moisés. Na mais amada história de nascimento de um bebê, não havia quarto decorado nem bercinho enfeitado, apenas uma manjedoura para o Salvador do mundo. No melhor dos tempos e no pior dos tempos, os verdadeiros santos de Deus, agindo com fé, nunca esqueceram, desprezaram ou negligenciaram o mandamento de Deus de se multiplicar e encher a terra. Prosseguimos com fé, sabendo que a decisão de quantos filhos teremos e quando os teremos é algo para ser decidido entre o marido, a mulher e o Senhor. não devemos julgar uns aos outros nessa questão. A geração de filhas é um assunto delicado que pode ser muito doloroso para as mulheres justas que não têm oportunidade de casar e ter uma família. Digo a vocês, nobres mulheres, que nosso Pai Celestial está ciente de suas orações e desejos. Quão gratos somos por sua extraordinária influência, inclusive quando estende os braços amorosos para crianças que precisam de sua fé e força. A geração de filhos também pode ser um assunto doloroso para casais justos que se casam e descobrem que não podem ter os filhos que tão ansiosamente aguardavam ou para o marido e a mulher que planejam ter uma família grande mas são abençoados com uma família menor. Nem sempre podemos explicar as dificuldades de nossa mortalidade. Às vezes a vida parece injusta, especialmente quando nosso maior desejo é fazer exatamente o que o Senhor ordenou. Como servo do Senhor, asseguro-lhes que esta promessa é garantida. Os membros fiéis cujas circunstâncias os impeçam de receber as bênçãos do casamento eterno e de ser pais ou mães nesta vida receberão as bênçãos prometidas na eternidade desde que guardem os convênios que fizeram com Deus. Presidente J. Scott Dorius da Missão Peru-Lima Oeste contou-me a história deles. Ele disse, Bec e eu estávamos casados há 25 anos sem poder ter ou adotar filhos. Mudamos-nos várias vezes. Nossa apresentação em cada novo local de morada era embaraçosa e às vezes dolorosa. Os membros da ala perguntavam por que não tinham os filhos. Não eram apenas eles que perguntavam isso. Quando fui chamado como bispo, os membros da ala expressaram a preocupação de que eu não teria experiência com crianças e adolescentes. Agradeci por seu voto de apoio e pedi-lhes que me permitissem usar minhas habilidades de criação de filhos com os filhos deles. Eles aceitaram com amor. Esperamos, adquirimos visão e aprendemos paciência. Após 25 anos de casamento, um bebê entrou em nossa vida por milagre. adotamos Nicole de dois anos e o recém-nascido Nicolai, os desconhecidos no cumprimento agora com nossos belos netos. Nós rimos e dizemos, são nossos filhos. Vivemos nossa vida de trás para frente. Irmãos e irmãs, não devemos julgar uns aos outros nessa responsabilidade sagrada e particular. E Jesus, lançando a mão de um menino, tomando-o nos seus braços, disse-lhes, quem quer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe ao que me enviou. Que bênção, benção maravilhosa temos de receber filhos e filhas de Deus em nossa casa. Com humildade e espírito de oração, procuramos entender e aceitar os mandamentos de Deus, ouvindo reverentemente a voz de seu Santo Espírito. a família essencial no plano eterno de Deus. Presto o testemunho da grande bênção dos filhos e da felicidade que eles nos trazem nesta vida e nas eternidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém.